Olá, seja bem-vindo ao canal do GearLiveTech, eu sou o Rafael e se você está aqui nesse vídeo, muito provavelmente você quer editar aí as suas imagens aplicando desfoque nelas, dentro do CorelDRAW. Então vamos aqui para o passo a passo bem simples e direto. Primeiro passo é você clicar aqui sobre a imagem e converter ela em bitmap. Você vai clicar aqui em bitmap e clicar aqui em converter em bitmap. Aqui na parte de resolução, você pode deixar a resolução mais alta ou a da sua preferência, conforme a necessidade do seu projeto. Aqui no modo de cor, você pode deixar em RGB, se você for utilizar esse projeto apenas em telas, ou em CMYK, se você for imprimir esses gráficos aqui que você está utilizando o seu projeto. Aqui no meu caso eu vou deixar em telas, então eu vou deixar em RGB. As outras duas opções você pode deixar marcadas e vamos dar o ok aqui. Com a imagem convertida em bitmap, para utilizar o efeito de desfocagem da imagem então, você fará o seguinte, você vai vir aqui em efeitos, vai vir aqui em desfocar e aí tem uma série de efeitos que você pode aplicar na imagem. Os dois efeitos que eu mais utilizo são desfocagem radial e o desfocagem gaussiana. O gaussiana vai exibir este tipo de desfocagem aqui, eu vou diminuir aqui para você ver como fica. Você pode ver que ele vai aplicando o desfoque aqui conforme eu vou aumentando. E uma dica aqui para o seu computador, se ele for um computador lento, você pode desmarcar essa opção aqui e aí você testa as porcentagens dos pixels aqui que você quer desfocar, vai dando ok, vai dando ok e voltando aqui na tela para redefinir ou atribuir mais ou menos desfoque no caso. Aqui no meu caso eu vou cancelar para utilizar o outro efeito, eu vou vir aqui em efeitos, desfocar e desfocagem radial. Você pode ver aqui que ele começa a aplicar o efeito em formato circular aqui. Ele vai desfocando a minha imagem em formatos circulares aqui. Quanto mais eu aumentar aqui o grau, mais ele vai fazer o círculo, até chegar um ponto que a imagem vai ficar indescritível ao que era antes. E novamente, você pode desmarcar aqui a opção de visualizar, para deixar um pouco mais rápido a fazer o seu trabalho, caso você já saiba quanto você vai aplicar de grau de desfoque na sua imagem. De restante, como eu disse, há uma série de efeitos aqui que você pode aplicar, na parte de função de desfoque, eu sugiro que você teste eles e verifique qual você gosta mais. De restante, eu vou ficando por aqui, eu espero que essa dica rápida tenha ajudado você. Se sim, deixe seu gostei aqui no vídeo e se inscreva aqui no canal, pois eu estou trazendo mais dicas e novidades como essas todos os dias. Se você ficou com alguma dúvida ou tem novas sugestões, por favor, deixe aí abaixo nos comentários. Aqui ficou alguns vídeos para você continuar aprendendo mais, muito obrigado e até o próximo vídeo.